A relativização do terrorismo é algo muito perigoso. Pra além de passar pano pra grupos terroristas como o Hamas, o que algumas violências de esquerda estão fazendo não é apenas abominável, é algo repugnante que deve ser veementemente repudiado. Por isso eu tô gravando esse vídeo, pra que eu possa compartilhar algumas informações úteis pra vocês, fazendo uma análise do DNA do Hamas. Vamos olhar o estatuto do Hamas e desmembrar, afinal de contas, o que eles querem e como eles querem. Publicado em 2010, o livro O Filho do Hamas é um relato do filho de um dos fundadores do Hamas, que, anos depois, se converteu ao cristianismo e rejeita a luta do Hamas por entender que ela não quer saber da vida dos palestinos e tampouco valoriza outras vidas. E é isso que a gente encontra no Estatuto de Fundação do Hamas, publicado em 1998 e divulgado amplamente em sites oficiais palestinos. Aliás, se a gente olha pra essa tentativa da esquerda de dizer que é preciso negociação, é porque essa esquerda não conhece e sequer leu esse estatuto. porque negociação é uma palavra que não aparece no Estatuto.